Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores, Mateus 7, versículo 15. O espírito de mentira e engano no meio da igreja já foi claramente denunciado por Jesus e pelos apóstolos. Paulo escreveu, o espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio, 1 Timóteo 4.1. Então, não devemos nos admirar com essa lamentável realidade, fruto do pecado do homem e da sociedade. Contudo, precisamos estar ainda mais atentos e com grande ativação de discernimento devido ao crescimento da igreja e aos avanços e alcances gerados pela influência do mundo digital. A cada dia vemos mais casos, via meios de comunicação ou dentro das próprias igrejas, pessoas, líderes, pastores, profetas, que dizem ser de Jesus e até usam o nome dele, mas que demonstram por suas atitudes e testemunho que de fato não são. Falsos profetas são uma realidade antiga e o mal tem os seus meios e caminhos de infiltrar mentiras ao meio do povo de Deus para causar o desvio da verdadeira fé. Geralmente, isso ocorre de forma sutil e subliminar, pelo menos inicialmente. A palavra de Jesus nessa passagem é bem direta quanto aos profetas pregadores que falam da palavra em nome de Deus, mas que não pertencem a ele, que parecem ser piedosos, mas não são. Fique em oração, esteja sempre atento e sobretudo saiba que a base do discernimento vem da leitura da palavra, da confrontação de ensinos e de observar os frutos da vida daquela pessoa. Os dias são maus, portanto esteja em oração e atento, avaliando bem de onde e de quem vem o ensino que você está recebendo. Tchau.